E aí pessoal, tudo na paz? Tudo tranquilo com vocês? De verdade? Então beleza, eu sou o Felipe Dias, este é mais um Felipe Rama e no vídeo de hoje eu trago aqui 6 dicas de filmes para a gente assistir nesse período de quarentena Vamos lá? E se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos Bom, eu poderia indicar aqui alguns filmes que falam sobre isolamento ou mesmo sobre vírus que atacam a humanidade, como os 12 macacos, por exemplo Epidemia, Contágio, a série de filmes O Cubo, entre tantos outros Mas eu resolvi trazer aqui uma lista dividida em 3 partes Filmes para a gente se emocionar, filmes para a gente se divertir e filmes para a gente refletir E começando com os filmes para se emocionar O primeiro filme dessa lista é o filme francês de 2011 chamado Os Intocáveis O filme foi dirigido por Eric Todelano e Oliver Nakashi e é estrelado por François Crosette e Osmar Sy O filme conta a história de Philip, um rico aristocrata que fica treta prédico depois de um acidente e por causa disso ele precisa contratar um assistente para ajudar em suas tarefas e entre vários candidatos, fisioterapeutas, enfermeiros e médicos que contratam o único que não tem experiência nenhuma para o trabalho Mas dessa escolha irá surgir uma grande amizade o provável até de um membro da elite sendo um grande amigo de um morador de periferia Um filme bem bonito e emocionante com personagens muito bem construídos e estruturados Você vai gostar, vai ser emocionado, então vale a pena Esse filme é uma versão americana, um remake de 2019 com Brian Ketzel e Kevin Hart no elenco O filme também é muito bom, você vai se emocionar também com esse remake Então vale a pena dar uma conferida Inclusive o remake está disponível na Prime Video aqui no Brasil O próximo filme dessa lista é uma homenagem ao cinema Estou falando do filme dirigido por Martin Scorsese A Invenção de Hugo Cabret O filme conta a história de Hugo, um garoto de 12 anos que vive sozinho em uma estação de trem em Paris no início do século XX Hugo recebe um presente de seu pai um pouco antes de falecer uma espécie de android com uma entrada para colocar uma chave chave a qual ele não tem mas ele conhece uma jovem garota que trabalha com seu tio na estação e essa garota tem essa chave e juntos os dois vão entrar em uma grande aventura para poder descobrir quais são os segredos que o androide que seu pai deixou guarda O filme é uma homenagem ao Jorge Mili é considerado o pai dos efeitos especiais no cinema Inclusive ele também é considerado o primeiro diretor de um filme de ficção científica da história O Viagem à Lua Vou deixar o link aqui na descrição com alguns de seus filmes Vale a pena dar uma conferida e vale também dar uma conferida no filme A Invenção de Hugo Cabret Então você vive sozinho? Não exatamente Onde conseguiu isso? Por que minha chave caberia na máquina do seu pai? Quer viver uma aventura? Os dois próximos filmes desta lista são os filmes reflexivos que são de explodir cabeça e nos deixar pensativos com tantos detalhes e nuances no roteiro e também na direção o que torna a experiência de assistir a esses filmes muito mais rica E o primeiro filme que eu indico desses de explodir cabeça é o Cine Dock, Nova York e escrito e dirigido por um dos meus roteiristas favoritos Charles Kaufman O filme conta a história de um diretor de teatro chamado Caden Cortart que não está em um dos melhores momentos de sua vida sua esposa abandonou e levou junto a filha sua terapeuta não se importa muito pelo que ele tem a dizer só se importa com o lançamento do seu próximo livro e para piorar ele está com uma doença estranha que está degenerando seu corpo mas apesar de todo esse azar em sua vida ele ganha um grande prêmio em dinheiro por causa do seu último espetáculo e resolve montar o grande espetáculo de sua vida pois ele deseja contar a história de sua vida e com isso ele fica cada vez mais obcecado para contá-la da maneira mais realista possível então teatro e vida real acabam se confundindo e isso deixa a gente confundido no melhor sentido da palavra sem saber exatamente o que é vida real ou é o teatro e esse é um filme bem filosófico com discussões bem interessantes às vezes vale até assistir mais de uma vez para pegar todos os detalhes colocado ali no roteiro e também na direção e não é uma pessoa que não é um extra eles são todos líderes de suas próprias histórias e nós vamos sair e jogar e o próximo filme dessa lista é um dos melhores filmes de ficção dos últimos tempos para mim que tem uma história simples um roteiro bem desenvolvido e muito reflexivo estou falando do filme Ex Machina o filme foi escrito e dirigido por Alex Gardner e conta a história de Caleb um programador que ganhou um concurso e com isso ele pode conhecer um dos maiores programadores e criadores de inteligência artificial do mundo e tem a oportunidade de testar uma nova inteligência artificial criada por Nathan e Nathan tenta descobrir se sua criação passaria no teste de Turing o teste de Turing que consiste em analisar os comportamentos de uma máquina para ver se ela se distinguiria ou não do comportamento humano então Caleb começa uma conversa com essa nova inteligência artificial e acaba desconfiando se não é ele que está sendo testado ao invés da máquina então vale a pena dar uma conferida em Ex Machina mas se você quiser filmes apenas para relaxar e se divertir preste atenção nessas duas últimas dicas desse vídeo pode assistir com toda a família mas claro, uma distância segura, beleza? o primeiro filme que eu indico para se divertir e relaxar é o do Ouriço Azul mais famoso dos videogames que tem também seus quadrinhos, que tem também os seus desenhos estou falando de Sonic, o filme o filme começa com um jovem Sonic todo fofinho sendo obrigado a abandonar o seu mundo e caindo aqui na Terra e 10 anos se passa desse evento Sonic está sozinho aqui na Terra se sentindo bem solitário então em um momento de tristeza ele gera um curto circuito que acaba com a energia da cidade inteira e isso chama atenção de um grande militar gênio louco chamado Robotnik e o Robotnik tenta descobrir o que está acontecendo e tenta capturar Sonic e para fugir do Robotnik Sonic tenta usar os seus anéis mágicos é interessante aqui porque eles deram uma funcionalidade para os anéis como se fosse portais para os outros universos Sonic então tenta usar esses anéis para poder fugir do Robotnik mas por causa de um problema ele perde esses anéis e ele vai tentar recuperar esses anéis com a ajuda de um policial chamado Tom o filme é bem interessante e traz vários elementos da história original claro que a história é bem genérica um ser de um mundo que vem para o nosso isso já foi contado várias vezes apesar disso o filme é feito com muito carinho e apelando bastante para a nossa nostalgia então se você jogou Sonic em algum momento de sua vida vale a pena dar uma oportunidade para esse filme também Há 20 minutos uma explosão de energia acabou com a eletricidade em todo o noroeste do Pacífico quem está aí? por que está se escondendo na minha garagem? o exército inteiro está atrás de mim bom dia camarada do campo e para iniciar a nossa lista de hoje um filme nacional muito divertido escrito e dirigido por Alder Gomes estou falando do filme Cine Hollywood o filme se passa numa pequena cidade no interior do Ceará em 1970 e conta a história de Francis Cleitson que comanda um cinema e tem muito amor por esse cinema mas deu seu negócio ameaçado quando o prefeito da cidade resolve comprar uma televisão e colocar no meio da praça para as pessoas assistirem de graça e para contornar esse problema Francis Cleitson vai usar de toda sua criatividade para atrair o público de volta para o cinema é um filme bem interessante e muito engraçado usa muito do regionalismo do Ceará para poder fazer o seu humor o filme fez tanto sucesso que ganhou uma continuação o Cine Hollywood 2 e também uma série para a televisão Alder Gomes é um grande diretor ele sabe como extrair o humor de grandes personagens Edmilson Filho, que é o ator que faz o personagem de Francis Cleitson é um grande ator e muito engraçado então se você quiser dar boas risadas e se divertir Cine Hollywood é uma boa escolha quando a história chegar no zoio dela dê bem devagarzinho com esse martelo então é isso, esse é o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se você gostou, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos rumo aos 2 mil inscritos e deixe aquele like bacana também e compartilhe o vídeo nas redes sociais que ajuda bastante o canal e comentem aqui embaixo quais outros filmes que eu não citei aqui que você acredita que é um bom filme para se ver na quarentena vamos aumentar a nossa lista aqui pelos comentários beleza? então é isso muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima!